Amanhã será a estreia do filme da Marvel, Doutor Estranho no Brasil. Até aí tudo bem para você que não mora na China, mas por lá o filme não estreia amanhã, e talvez nunca. E o motivo? Nós mesmos. Assista alguns segundos do trailer. A maioria dos espectadores deve ter percebido um monstro, uma luta ou efeitos especiais. Mas para os censores do Partido Comunista Chinês, o que chamou a atenção foi essa caixinha amarela. É a da edição em idioma mandarim do jornal Epoch Times. A NTD é uma mídia do conglomerado independente Epoch Media Group, fundado por dissidentes chineses perseguidos pelo Partido Comunista do país. Uma das mídias do grupo é o jornal Epoch Times, nossa mídia irmã. O que acontece é que depois disso, a mídia estatal chinesa publicou um artigo furioso, rechaçando o episódio e caluniando o jornal. Agora é provável que cerca de um segundo na tela já seja o bastante para o Partido Comunista Chinês, o PCC, proibir um quinto da população do mundo de assistir ao filme. Chris Fenton, um executivo e produtor de cinema trabalhando em Hollywood, disse que agora a chance de o filme ir às telas no gigante asiático é quase inexistente. O Epoch Times é conhecido por sua cobertura sem censura da China e do Partido Comunista Chinês. A edição em mandarim é o jornal de maior circulação entre as comunidades chinesas no exterior. Ele foi criado nos Estados Unidos por praticantes de Falun Gong, que saíram da China. Seu objetivo? Expor ao mundo a verdade sobre atrocidades cometidas pela ditadura comunista. Falun Gong, ou Falun Da, foi uma prática de meditação espiritual pacífica, brutalmente perseguida, por Pequim desde 1999. Apesar de estarmos presentes em dezenas de outros países, e aqui no Brasil, o Epoch Times e a NTD são proibidos na China. Esse artigo que citamos caluniando o Epoch Times foi publicado pela imprensa estatal da China no domingo. Na segunda-feira, 44 caixas com jornais do Epoch Times em Nova Iorque, onde fica a sede, estavam vandalizadas. O editor-chefe, adjunto da edição em chinês, nos contou que isso foi a mando do Partido Comunista. As caixas de jornal do Epoch Times apareceram em um blockbuster. O PCC não gostou muito disso, então mandaram alguém vandalizar nossas caixas de jornal. É o que eles sempre fazem. Isso acontece sempre que noticiamos algo grande sobre o PCC. Eles vandalizam nossas caixas. Houve outros incidentes de vandalismo no passado, supostamente ordenados pelo governo chinês. Na madrugada de abril de 2021, quatro invasores com martelos e outras armas entraram na gráfica do Epoch Times de Hong Kong. Imagens obtidas pelas câmeras de dentro da empresa mostraram os invasores com máscaras arrombando a gráfica. Eles martelaram computadores e impressoras e atiraram blocos de concreto no maquinário. Guo Jun, a editora do Epoch Times de Hong Kong, disse que era a quinta vez desde 2006 que criminosos atacavam a gráfica. Ela disse à época que o Epoch Times de Hong Kong jamais se curvará ao Partido Comunista Chinês e continuará noticiando a verdade. É também nosso voto na edição brasileira da NTD. A NTD brasileira agora está no Instagram. Nos siga por lá através do link na descrição e nos comentários deste vídeo. E acompanhe bastidores e mais conteúdo exclusivo. Tchau.